Fala seus loucos, sejam bem-vindos a 2Players, eu sou o Sandalias e vim recentemente em live The Medium, um jogo divertido, mais história do que qualquer outra coisa, só um jogo mais história com puzzle, puzzle simples também, não muito difícil, mas é bem legal, e não tem mais história, tudo luta com nenhum monstro, nada só foge, mais conversa, vê coisa, vê eco, vê coisas sobre os objetos, entenda sua própria história, ela não sabia a própria história dela, e é bem legal. E aqui, neste vídeo, vou falar a minha opinião, eu já vi várias pessoas falando do final do jogo, né, e eu fiquei um pouco perdido realmente no final, mas depois eu repensei o final, e aqui eu acho, né, uma ideia, uma possível, uma teoria, digamos assim, que possa ser o final deste jogo, porque é o que acontece no final, né, depois de muito andar, ela chega na Casa Vermelha, que é a casa antiga dela, onde ela descobre que o Thomas, né, é o pai dela e da Lily, e a Lily, né, tá viva, não tá morta ainda, tá viva, ela liberou o monstro e se alimenta dos outros, tanto no mundo real, né, como no mundo espiritual, ele se alimenta das pessoas, né, liberou esse monstro pra tentar salvar elas do fogo, porque quando a casa tá pegando fogo, que o Henry botou fogo na casa, né, ela liberou esse monstro, e a Sadness, que é a tristeza que a Mary Anne lá vai perseguindo, conversando durante o jogo, né, é a versão espiritual da Lily, que ficou presa lá, até, se você ver, ela tem os machucados, assim, no cotovelo e no joelho, onde o lugar, onde a Mary Anne tá machucada também, a Lily, desculpa, tá machucada também, quando você acha ela lá no lago, então, beleza, depois de descobrir tudo se passado e tal, né, a Mary Anne acha a parte espiritual do Thomas, né, que é um pouco diferente da parte espiritual dela, porque a parte espiritual dela é ela mesma, de novo, digamos assim, né, e a do Thomas, ela meio que tem uma consciência própria, né, diferente um pouco da parte espiritual, né, ela herdou do Thomas essa parte espiritual, né, esse negócio espiritual, assim como a Lily também tem, né, daí essa parte espiritual fala que não consegue mais sentir a parte do corpo, né, a parte, não do corpo, né, a parte, não consegue sentir mais o Thomas, digamos assim, o corpo dele, a parte viva do Thomas, ele não consegue sentir mais, né, então, mas ele tem um detalhe, né, o Harry tinha capturado o Thomas, né, e botou fogo na casa pra matar as crianças, a Lily e a Mary Anne, daí a Lily faz o acordo, se salva as duas, né, o Thomas tá lá preso, consegue entrar na mente do Harry e vai lá tentar matar o Harry de dentro, mas matar ou meio que incapacitar ele lá de dentro, ele acaba não conseguindo porque o Harry, ele é pura maldade, ele não tem nada bom dentro dele, nada com medo, nada que tenha medo, nada, então ele não consegue, ele é atacado por essa maldade, digamos assim, essa parte espiritual do Thomas é atacado por essa maldade, enquanto no mundo real, digamos assim, o Thomas mata o Harry, então o Harry morreu, mas a parte espiritual dele ficou viva, aí começa a minha teoria, né, então, né, depois que o, ai, peraí gente, depois que o Harry consegue, no caso a parte espiritual dele ficou viva, né, e a parte espiritual do Thomas foi atacada pelo Harry, beleza, daí concorda aí, o Thomas fica vivo, né, e consegue achar as crianças e tal, começa a seguir a vida dele, né, e ali ele conseguiu, liberou aquele monstro, começou a matar, teve aquela chacina no Nivo ali, né, que matou um monte de gente, o monstro matou, e o monstro precisa de uma médium poderosa pra poder continuar se alimentando, tipo, ele fala roupa nova, né, uma roupinha nova, uma roupinha nova, que ele precisa dessa pessoa nova aí pra ele poder continuar se alimentando, é, o monstro chama Maul, daí, né, a Mary Ann fala assim, a Mary Ann queria, a Mary Ann, desculpa, queria que a Mary Ann matasse ela e acabasse com o monstro ali, daí o monstro deixaria de desistir porque não ia ter mais vínculo com ela, que é a Mary Ann que mantém ele vivo, a Mary Ann que liberou e a Mary Ann que tem um vínculo com ele, daí a Mary Ann fala, ela não quer matar a irmã e tal, dela, pelo que ele dá pra entender, não mostra, mas a Mary Ann se mata pra poder não ter o monstro morrer de fome, digamos assim, e na cena pós-crédito aparece um cara saindo, eu diria de um portal espiritual de algum lugar, né, não sei explicar bem aquele lugar ali, a gente vai explicar num 2, no The Medium 2, né, é, e ele sai e pega o relógio, o relógio ele tem ligação com o Thomas já, de um tempo, de Ted Fires que tu acha que o Thomas tem esse relógio e tal, só que o que eu acho é o seguinte, quando o Harry morreu, o corpo dele morreu, né, a parte real dele morre, né, ele captura a parte espiritual do Thomas, né, que ele fica preso com ela lá, eu acho, não tenho certeza, também a minha teoria é essa, que esse Thomas que ele apareceu saindo pegando o relógio, na verdade é o Harry, né, que a parte espiritual dele saiu de lá do corpo que ele, do corpo morto do Harry e conseguiu tomar esse corpo do Thomas, né, porque eu mesmo, se o Thomas tá vivo, por que a parte espiritual do Thomas não sente ela? Então, é isso que eu digo, ele fala lá pra Mary, ele diz, ah, não sinto mais minha parte real, o Thomas real, o corpo do Thomas real, do mundo real, então quer dizer que o Thomas do mundo real deixou de existir, então eu acho que o Harry, através dessa parte espiritual, ele conseguiu se teleportar pro corpo do Thomas, porque ele separou, expulsou a parte espiritual do corpo do Thomas, né, e tomou o corpo do Thomas, então agora o Thomas, né, a parte real do Thomas não existe mais, tá o Harry lá, controlando, ou existe, mas tá o Harry lá, controlando através do mundo espiritual o Thomas, né, e meio que ele quer se vingar, né, da Mary Ann, da Lili, da família ali, né, através até do Thomas lá, quer se vingar, quer fazer, quer continuar a vida dele ali, né, e eu acho que é isso, né, eu acho que essa é a teoria, né, que na verdade, é quando aparece ele pegando lá, na verdade não é o Thomas que tá lá, é a parte espiritual do Henry, que conseguiu entrar no corpo do Thomas e tomou o corpo dele pra ele, e tá vivendo dentro do corpo, por isso que a parte espiritual do Thomas não consegue sentir, mais a parte, o corpo real do Thomas, né, o corpo real do Harry morreu, porque o Thomas matou, então ele não consegue mais, por isso que a parte espiritual do Thomas não consegue mais sentir, e ele ficou solto no mundo espiritual sem nenhuma outra parte real, ou a parte espiritual do Thomas, né, foi lá perdido sozinho e não sente mais o Thomas, sei lá, meio confuso, mas é, entendeu, né, dá pra entender, o Harry tomou o corpo do Thomas e agora tá solto de novo, né, com a aparência do Thomas, do corpo real do Thomas, mas lá na parte espiritual controlando o corpo é o Harry, né, e provavelmente isso aí não vai acabar, né, porque o Harry ele é mau, ele é mau, ele não tem uma parte boa, né, uma parte de ser salva, ele é mau, é isso aí a minha teoria, não sei se você concorda o que você achou no final, o que você viu no final, né, essa é a minha teoria, eu entendi que é possível ser isso, né, e tomara que seja, vai ficar legal também, a outra teoria também é legal, mas eu gostei dessa também, né, vamos ver como é que vai ser, se vai ter o The Mid 1 ou 2, né, a empresa botou bastante amor nesse jogo, né, é um jogo legal, poderia ter mais ação, mais porrada, uma coisa assim, mas ele não é esse jogo, esse jogo é mais pra você andar e ter uma história, pra te conhecer a história do que pra uma coisa mais sobrevivência, survival horror, alguma coisa assim, então é isso aí, não esqueça de se inscrever e deixar o like e tchau!